Olá, eu sou Victor Alves, eu sou o Google Innovator, Coordenador de Tecnologia Educacional e Líder GG de Brasília. E hoje eu vim responder como podemos dar feedback significativo aos nossos estudantes, que se relaciona com a comunicação e avaliação no Google Sala de Aula. Oportunidades de feedback são essenciais para as nossas aulas. Elas tornam o aprendizado visível, geram maior protagonismo e engajamento dos nossos alunos na produção oral e escrita. E assim, a nossa conexão com o Google Sala de Aula garante uma interação segura e dinâmica, personalizando a comunicação e dando sentido ao processo avaliativo como um todo pela visão dos nossos estudantes. E para começarmos, vamos aprender um pouco mais sobre três ferramentas que o Google Sala de Aula nos traz. A personalização de feedback com comentários privados, a central de comentários e o modo de sugestão para correção em tempo real com o Google Documentos. Vamos nessa? Para comentários privados, vamos acessar a atividade de um estudante, clicando em seu nome, e no campo Adicionar comentário privado, vamos escrever o que queremos. Em seguida, clique em Postar. Isso enviará uma notificação ao estudante se eles tiverem essa opção habilitada. Para isso, eles precisam habilitar as notificações da turma e de comentários privados em seus trabalhos. Ah, e lembrando que os alunos também podem utilizar essa função para te mandar mensagens privadas. Dessa forma, eles não se sentem expostos e têm uma comunicação direta com você. Mas fica de olho. Agora, vamos conhecer a central de comentários. Primeiro, clique no trabalho do seu estudante. Vamos clicar na opção abaixo de Avaliação, Central de Comentários. Aqui, você poderá ganhar tempo criando uma lista de comentários personalizados que se repetem durante as correções, adicionando novidades sempre que quiser. Para adicionar um comentário, vamos clicar em Adicionar a Central e deixamos as nossas observações. Clicamos em Adicionar. Nós também podemos adicionar vários comentários de uma vez. Mas para isso, lembre-se que precisamos colocar um por linha. Vamos testar. Adicionar a Central e cole a sua lista de comentários. Para inserir comentários é simples. Selecione a passagem que quer corrigir, adicione um comentário, digite hashtag e veja os últimos cinco comentários mais recentes. Nós também podemos achar comentários por meio de palavras-chave. Selecione o comentário e aí está. Demais, não é mesmo? E por fim, temos o modo Sugestão que já vem ativado por padrão no Google Sala de Aula. Ao escrever, apagar ou fazer qualquer alteração no documento, você perceberá que a cor muda e aquilo que for apagado ficará taxado. E se precisar deixar mais um comentário, clique na seção, responda com o que precisa e, se for um comentário novo, você pode adicioná-lo à Central de Comentários. Vamos lembrar? Nós personalizamos correções com comentários privados, ganhamos tempo com a Central de Comentários e deixamos reflexões com o modo Sugestão. E bem, trabalhando no melhor que podemos ser agora, vamos juntos empoderar essas vozes que são o futuro? Música Música Legenda Adriana Zanotto